Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa De 7 mil reais, não estava conseguindo nem dormir, não ia gastar o que eu aprendi com esses caras Eu consegui reverter a situação e mudar a minha vida Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Porque as pessoas não me conhecem, então gostam de falar, nervosa, chata, suportável Não, gente, não sou nada disso Mas é o que você passou na televisão Não necessariamente, eu acho que quem acompanhou mesmo entendeu exatamente Eu não brigo sozinha, eu realmente sou reativa, mas você nunca vai ver eu pegando uma briga Tanto que eu fiquei muito triste com o meu desligamento do SBT Jogaram uma fake news falando que eu briguei com a maquiadora, briguei com não sei quem, bati na flor Que era minha colega Caral, teve isso? Teve Bateu na flor? Isso jogaram na quinta-feira à noite E na sexta-feira me desligaram do SBT Então Espera um pouquinho, ninguém perguntou para a flor nada? Pois é Porra Por quê? A flor hoje em dia, eu converso com a flor praticamente diariamente Então A flor me compra o presente A minha necessaire que está dentro da minha bolsa foi a flor que me deu Eu fui no SBT acho que mês passado, ela me deu uma chemise Isso nunca aconteceu Mas nego te desliga sem realmente ver o que aconteceu Teve todo um viés político, né? E era um programa ao vivo e estava naquela época da vacina 7 de setembro que a gente cobriu ao vivo e tudo mais E não tem como eu evitar de dar minhas opiniões Eu acho que vocês falam muito de tudo E se realmente Deus existe e ele me deu essa possibilidade de trabalhar com a mídia Então eu tenho uma voz que eu falo com milhares de pessoas E o público do SBT não é gente que vai atrás, corre atrás de informação, de internet Para saber se é fake news ou não Então eu estou ali cumprindo o meu papel Se colocam fofoca para falar de beijo, quem traiu quem para comentar, eu comento Agora se colocam o discurso de Bolsonaro na ONU, passeato do 7 de setembro, eu vou comentar também As coisas para a população escutar Então foi isso Mas é muito triste que a zeladora do meu prédio achou que eu tinha batido na flor Mas vocês entendem Não gente, mas é muito complicado E eu sendo uma comunicadora jornalista Eu preciso que as pessoas me empreguem Eles quiseram me silenciar Isso quase deu certo Porque depois que o SBT em 40 anos de emissora Eles nunca fizeram uma nota oficial Desmentindo tintim por tintim jornalista E eles falam assim Ela não brigou com a flor Ela não brigou com a maquiadora Gente, a maquiadora quando ficou sabendo que eu ia sair Ela foi para o ambulatório Sabe, eu voltei lá no SBT, ela chorou Mas foi a primeira vez que o SBT Ela foi lá colocar o dente no lugar Deve ter sido Mas foi a primeira vez que o SBT fez uma nota oficial Desmentindo o jornalista Mas eles divulgaram? Não, ficou a fake news Mas caramba, que bosta, bicho Mas é muito triste Mas que bosta Eu acho que por isso que eu engordei mais ainda A gente tenta buscar confronto na comida Você entrou nessa nóia? Você entrou nessa nóia? Eu choro, eu estou emocionada Estou travando Eu não gosto de chorar para os outros Foi em novembro Agora? É Mas que feio É difícil, gente Vocês acham que não? Mas é Aí eu fui tentar Chora não, chora não Você é muito bonita Você ficou mais bonita chorando Mas é porque vocês têm que entender Não, mas eu estou falando Porque ela não quer o que ela chora Não, mas é porque A gente tem uma vida pública Eu entendo isso Mas é muito triste A zeladora do meu prédio Achar que eu bato nas pessoas Você não bate nas pessoas Eu não bato Então aconteceu um caso No Big Brother Que eu estava extremamente alcoolizada Que as pessoas se juntaram Para assim Nós vamos tirá-la assim Porque ela vai beber Ela vai encher o cu de cachaça E ela vai bater em alguém O cara me deu um ombrado Eles me interpelaram Fizeram todo Já era para isso E aí, tudo bem Errei, errei Invadiu o limite dele E outra Gente, se eu fosse dar empurrada em alguém Ele tinha perdido o dente Certeza Com certeza Certeza Se eu for para agredir alguém Eu vou agredir Com maestria De conforça Entendeu? Só que aí as pessoas se utilizam disso Para me rotularem Só que Falar que eu sou nervosa Isso eu não ligo É louco e tal Isso aí a vida inteira Inclusive por não querer casar Por não querer ter filho Por beber e me esbaldar Isso eles sempre me jogaram Nessa seara Que bobagem Eu não ligo Mas o problema é que Juntou a Ana Paula profissional E tentaram me desmoralizar E me silenciar profissionalmente Aí eu achei que É mas É normal Quando a gente entra nessa seara E não é só de um lado Dos dois lados Então por isso que Hoje Graças ao meu irmão Bola Que adora a política Que odeia E me resgatou Porque assim Eu não vou entrar Eu não tenho que entrar Eu já vi um monte de coisa Que era para ser legal É Virar bosta Por causa disso Sim O clima está se ralhando Também Que naquela época Que as pessoas Até hoje tem dia Gente que não quer tomar vacina Você não acha que Eu estava ali no SBT Que conversa com pessoas Da classe CDE Eu tinha que falar Gente vamos tomar vacina É importante sim O passaporte da vacina Você deu a sua opinião Claro Só que isso aí Foi virando uma bola de neve Que na cabeça De determinadas pessoas Ficou sustentável Mas até aí Tudo bem A vacina A política Agora Bateu na flor Bateu Da onde vem isso Então Da onde vem isso Da onde vem uma porra dessa E bola A coisa é tão maldosa A coisa é tão arquitetada Caralho velho A coisa é tão arquitetada Sabe a mesma coisa que hoje Acabar o podcast Eu saio lançando Caralho A Renan me deu um soco Aqui no podcast Olha que acabou Da onde cara E o pior de tudo Eles jogaram essa fake news Na quinta-feira à noite Que não tinha mais Quem jogou essa fake news Não foi um negócio armado Onde saiu essa notícia Eu fiquei sabendo Porque como eu nunca tive Eu nunca tive empresário Assessoria de imprensa Nada Então eu converso Com vários jornalistas do meio Porque todos tem meu telefone Porque eu converso Diretamente com eles Eu não tenho intermediário E aí me falaram Que jogaram isso Num determinado grupo De jornalista Teve um muito fodacho Que virou Falou assim Eu não vou dar essa notícia Que está muito estranho Aí uma pegou Foi lá e deu Só que aí todos os sites De fofoca Instagram e tudo mais Replicam E sem Tudo bem Mas deu sem confirmar Não ligaram pra flor Não ligaram pra você Não ligaram pra você Caralho Que merda de jornalista Que me dá uma notícia Sem confirmar A notícia Que a pessoa envolvida Eu tinha saído Do SBT E fui direto Pra dermatologista E aí eu fui pegar Meu telefone E era umas Nove horas da noite Um jornalista Me falava assim Isso procede Isso é verdade A nota já tinha saído Eu falei assim Gente O que que está acontecendo Calma Eu acabei de sair do SBT Toda ótima No ao vivo Fui na do dermatologista Estou chegando em casa agora É claro que isso é mentira Aí eu bati pro meu diretor Falei assim Diretor Olha o que que está acontecendo Ele Não calma A gente chega amanhã mais cedo No SBT E resolve ver o que está acontecendo Foi exatamente isso Mas eu desmenti Eu fui e falei assim Toma o telefone da Flor Contatei a Flor A Cris Flores Gente Olha o que está acontecendo comigo Tinha direito de fazer um post Ela falando que é mentira Você falando que é mentira E a camareira Você postava nas suas redes Amor É então É porque eu Por incrível que pareça Eu não mexo muito Galera Você ouvi Você ouvi merda Dos outros Você pode ouvir Eu posso ouvir uma merda Do Carioca Mas a primeira coisa que eu vou fazer É ligar pra ele Cara Eu não vou sair falando Olha O Carioca matou três ontem Estava bêbado dirigindo Atropelou Cara Impossível Eu vou ligar pra ele Cara Eu não vou sair eu falando Bicho Não Eu acho que faltou Uma ética jornalista É Ó Ontem aconteceu uma coisa comigo Muito foda Eu estava com uma pessoa conversando Ela falou assim Meu Você viu que a Galisteu vai pra Band Como assim mano Que porra é essa Eu falei como assim Power Couple Não então Olha que loucura Eu falei como assim Não tá fechando com a Band Eu falei Eu achei estranho Cara Eu cheguei a pegar o celular A notícia tá aqui Bicho A notícia era assim Galisteu Volta pra Band Depois de quatro anos Volta pra visitar Foi passear Volta pra ir no Faustão Eu falei Mas a capa Porra a capa Não leu Mas a capa Parecia que ela tava indo pra Band Eu falei Caralho Puta apelação Não pai Mas isso é isso É clique e bate É mas e aí a vida da pessoa Mano eu quase liguei pra Galisteu Assim Você tá louca Quase que eu Sim A pessoa acreditando e falando Se você bate o olho Você entende errado Cadê a notícia Eu mesmo falei Então onde é Deixa eu ver Aí eu olhei a capa Eu falei Caralho vai mesmo Quando eu comecei Não ela vai no Faustão Sim Mas venderam como se fosse Mas como as pessoas Estão ganhando dinheiro A partir de cliques Porque aí ganha publicidade E tudo mais O importante Não é mais o fato O importante É o clique e bate São os acessos E por aí vai Então pros jornalistas E pros sites que divulgaram O importante não era apurar Era dar esse boom Nossa, me desculpa É um puta absurdo Mas aí a notícia cola Por quê? Porque eu fui expulsa Por agressão Aí uma Aí fala assim Bateu na flor e pronto É um absurdo É um puta absurdo Mas o Carioca É um puta absurdo Tocou num ponto É porque eu não uso muito o Instagram Estou tentando voltar agora mesmo Porque estou desempregada Estou no Fortalkcast Que é um podcast nosso e tal Como é que é o nome? Fortalkcast Estamos com Paulinha Crouch A Paulinha É E com Matheus Baldi Matheus Baldi Paulinha é uma querida Beijo Paulinha Trabalhou com ela muitos anos Paulita é um beijo Particularmente a gente se ama É a Paulinha a gente se ama Mas eu acho que faltou Sabe Mas a Cris Flores teve essa ideia A gente gravou com a Cris Com a Flor Com o Cartolano Falando que a equipe estava muito bem E com as meninas chorando Falando que eu realmente não ia ficar Que era maquiadora Cabeleireira Mas depois que a merda foi feita O Alê Oliveira Aconteceu a mesma coisa Lembra? Do caralho Não estou desmerecendo Acho legal o que você fez Sim Mas depois que te desligaram Do bagulho Ah não foi Então vão tomar no cu Mas não é caralho O Alê Oliveira Lembra do Alê Oliveira Da ESPN lá O Alê é um puta cara maravilhoso Puta cara Falando nisso Estou devendo uma visita a ele O Alê Oliveira Aconteceu a mesma coisa lá O Alê Oliveira Sabe quem é o De esporte É um comentário de esporte Sim Foi a mesma coisa Que ele teria maltratado Uma camareira Tipo assim Putz nada a ver E isso demitiu o cara O cara nem foi a parada Entendeu Um motivo foi outro E jogaram isso na mídia Para justificar Jogaram e aproveitaram E plau no maluco Entendeu É triste Infelizmente Mas alguém arquiteta isso Sim Mas isso aqui Isso não sai do nada Mas isso não é só no meio da televisão E do Isso é um meio de Cara Meio corporativo Amigo Família Mas você faria uma coisa dessas Mas meu amor Eu sou filho de Deus A gente é a Gé Eu erro Eu erro Eu erro muito Mas para prejudicar os outros Eu posso em algum momento Na minha vida Ter cometido alguma Leviandade Porque alguém me falou Não há nada parecido Imaturidade Quando a gente amadurece A gente reza A gente evolui Eu sou um cara Que procura buscar Espiritualidade A gente vai evoluindo Agora Meu Não faz sentido Fazer mal às pessoas Porque esse mal Volta para você Então isso que eu ia falar Minha religião é A que se faz A que se paga Sim Então eu tento Andar muito nos trilhos Assim Para tentar Não vou